Terça-feira é dia do nosso quadro Sesc e Senac em Ação. Sesc e Senac em Ação. Oferecimento. Trabalho que valoriza o Brasil. O Senac está disponibilizando vagas para cursos técnicos à distância. E quem quiser se inscrever, estudar, fazer um curso EAD na instituição, precisa correr porque as vagas estão acabando. Quem vai trazer mais informações para a gente sobre as vantagens de estudar na unidade do Senac, inclusive com esses cursos à distância, é o consultor de comércio da unidade aqui em Picos, o senhor Hércules Pires. Hércules, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Boa tarde, Clebson. Boa tarde a toda a audiência do Jornal de Picos. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, trazendo notícia boa, trazendo informação relevante para a população picoense, não só picoense, mas de toda a micro região. A gente sabe o quão difícil é estudar, conciliar o trabalho, a rotina do dia a dia. Muitas vezes a gente fica com pouco tempo. E a gente não analisa, mas às vezes a gente fica muito tempo no celular, assistindo filme, assistindo série, ou até vendo redes sociais, essas coisas. E às vezes esse tempo pode até ser mais produtivo. Esse tempo que você está lá, você pode fazer um curso. Aí você fala, mas eu não tenho tempo para fazer uma graduação. Você pode fazer um curso técnico que é mais rápido, um curso de qualificação profissional. Hoje em dia o mercado, não só pelo mercado de trabalho já está concorrido, pesado, algo que a gente já sabe há bastante tempo, mas pelo desenvolvimento de você como pessoa. Quando a gente aprende uma coisa nova, a gente consegue melhorar tantas áreas, outras áreas da nossa vida pessoal, profissional e cultural. E falando nisso, o curso técnico que foi o que eu citei agora, nós estamos no último período ainda para você fazer as matrículas, ainda agora em 2024. Até o dia 16 de dezembro, 16 de dezembro é o último dia, para você garantir a sua vaga em um curso técnico pelo SENAC EAD. Aí quem está lá pergunta o que é um EAD, né? EAD é um curso à distância, que você pode fazer de acordo com a sua rotina. Claro, você tem que ficar atento aos prazos, para você não perder os horários das atividades, mas isso possibilita uma pessoa que mora em outra cidade fazer um curso. Por exemplo, eu moro em uma cidade da micro região de Picos e não tenho condição de vir diariamente a Picos estudar. Então eu posso fazer pela essa plataforma, no qual eu venho eventualmente fazer uma prova, ou alguma atividade que tenha que ser feita presencialmente, o polo de Picos, vai estar lá para receber essa pessoa. Hércules, quem está agora acompanhando o Jornal de Picos e acompanhando a sua entrevista e ficou interessado, quero estudar lá no SENAC, tenho a vida corrida, não tenho como assistir aula presencial todo dia, quero fazer esse curso à distância. Quais os cursos que estão disponíveis nesse momento? Nós temos uma gama imensa de cursos, certo? Tanto cursos técnicos, qualificação, pós-graduação, extensão universitária, cursos livres e até idiomas. Eu vou citar alguns dos cursos que são mais procurados, principalmente aqui pelo pessoal de Picos. O técnico em administração, técnico em segurança do trabalho, técnico em transações imobiliárias. Esse, inclusive, é um curso muito procurado, pois é uma exigência para que você atue no mercado imobiliário, fazendo locação de imóveis. Você tem que ter esse registro do Cresce e tem que ter o curso técnico em transações imobiliárias. Ele está disponível também lá no SENAC, que é AD, entre tantos outros. Mas os mais comuns, que as pessoas buscam mais, é o técnico em administração, técnico em transações imobiliárias, tem técnico em contabilidade, tem cursos na área de tecnologia, de gestão, de saúde, de comércio. Então, é uma gama muito grande de cursos. Idiomas, às vezes você quer aprender não só inglês, mas tem inglês, espanhol, alemão, mandarim. Tem vários idiomas que são, se a gente analisar hoje, o idioma é algo necessário, um segundo idioma para a gente compreender novas culturas, entender novas coisas, certo? Mas, voltando para o curso técnico, para não fugir do tema, a vantagem do curso técnico, às vezes muita pessoa não sabe o que é um curso técnico. A vantagem do curso técnico é que você aprende uma profissão de forma mais rápida. Ele é um curso direcionado para te profissionalizar em uma determinada área, certo? Por exemplo, esse que eu citei, o técnico em transações imobiliárias, ele vai te dar todos os conhecimentos, habilidades necessárias para que você possa ser um consultor imobiliário e que possa ter o seu registro no CRESC, por exemplo. Hércules, as inscrições acontecem de forma presencial? Tem como fazer a matrícula, a inscrição online, a documentação também que é exigida? Existe um limite de perfil ou então alguns critérios que precisam ser seguidos para você conseguir, quem sabe, garantir uma vaga? Pronto. As matrículas, elas são feitas pelo site do Senac, né? O site que é o ead.senac.br, certo? O ead.senac.br. Caso você também tenha dúvidas, você pode fazer a sua inscrição através do nosso telefone. Você pode entrar em contato com a gente que a gente auxilia nesse processo da sua inscrição, que é o 86-UDDD-3228-9658. Esse telefone tem o DDD-86, mas é o nosso WhatsApp aqui do Senac de Picos. Nós estamos à disposição para tirar todas as dúvidas de como você faz a sua matrícula e até para te auxiliar na escolha e te auxiliar na matrícula do curso. Bacana. E qualquer dúvida também pode buscar as redes sociais que tem mais informação. A unidade do Senac aqui fica fácil ser encontrada também, porque fica no centro da cidade, bem próximo da Secretaria de Saúde. Exatamente. Fica na rua Marcos Parante 570. Lá você... Ao lado da Clisant. Muito bacana. Elvis, Hércules, tem algum critério, por exemplo, também a respeito de nota? Nota máxima do curso? Existe alguma nota de corte? Ou então mesmo a gente sabe toda a estrutura que a unidade do Senac oferece aqui dentro dos seus cursos para esses estudantes também? O quanto que a própria estrutura, além de, claro, do corpo de profissionais, a própria estrutura física do Senac também oferece uma qualificação de excelência para esses estudantes? Sim. Com relação aos requisitos, né? Para você entrar num curso, você precisa de nota de corte. Por exemplo, os cursos de graduação, alguns são exigidos... Você pode utilizar a nota do Enem, você pode fazer ou agendar a prova, certo? Mas no caso dos cursos técnicos, o curso técnico é um curso de habilitação de nível médio, certo? Alguns cursos exigem que você já tenha concluído o ensino médio. Outros cursos exigem que você esteja cursando, mas próximo de concluir o ensino médio. Todas essas informações a gente passa no ato da matrícula, né? Da documentação que a pessoa precisa levar e tudo. Você pode fazer a matrícula diretamente no site e enviar essas documentações. Escanear, anexar e enviar, certo? Agora, para os cursos livres, cursos de qualificação, alguns eles não têm essa exigência, certo? Você pode fazer ele só mesmo tendo um conhecimento de ensino fundamental, de ter um conhecimento mais básico. Às vezes eu quero ter só um conhecimento, fazer um curso, uma... Ah, eu quero fazer uma reciclagem no Excel, por exemplo. Ah, você pode fazer uma reciclagem de Excel. A gente tem presencial, mas eu não moro em Pix, então eu moro um pouco mais distante, eu não tenho condição de estar indo em Pix sempre. Você pode fazer pelo Senac EAD. Através do centro em contato com a gente, a gente envia no nosso WhatsApp, 8632289658. A gente envia o link do Senac EAD com todo o portfólio dos cursos que estão disponíveis. Maravilha. Queria agradecer a sua participação, Hércules. Só para finalizar rapidinho, só lembra novamente, as inscrições vão até quando? Até o dia 16 de dezembro é o último dia das inscrições para os cursos técnicos ainda em 2024. Então corra, não vá perder essa oportunidade. Obrigado, Hércules. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado.